para aparecer vai ali perto dele não tá então deixa ele lá sozinho oi tá acabou de bom não sei não não comeu ele olhou chegou aqui junto viu o que que era se enterou e subiu manda vai então traz aqui devagarinho o outro vai experimentar também traz aqui a banana comeu tá comendo não gostou provou e não gostou tirar o celular vamos fumar na banana agora estão indo para bananas para as bananas tá chamando saguim também é isso olha eles ali ali tem um ali um ali ó aquele pau ali naquela vez é ali também